Eu sei bem o que me dizes, eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales, eu sei bem o que tem sentido, eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles, tenho andado ao teu lado, tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido, junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços, eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo, pois sou teu melhor amigo, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olhe para a cruz, esta é a minha grande prova, ninguém te ama como eu, olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo, ninguém te ama como eu, sexta dor de Maria, quando recebeu nos seus braços o corpo de Jesus Cristo, desceu da cruz, pela dor que sofrestes, quando recebesse em vossos braços o corpo sem vida de Jesus, desceu da cruz, mãe dos pecadores, ouvi a nossa prece, ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, sétima palavra, de nosso Senhor Jesus Cristo, pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito, diante desse momento, o que dizer mais, não se tem mais nada a declarar, não se tem mais nada a dizer, não sei se você já passou pela experiência, de estar diante de um corpo, recebe-se a notícia, que a pessoa morreu, quando chega diante, quando se chega diante do corpo, o que dizer se não olhar, não se fala mais nada, é hora de olhar para Jesus, ele está crucificado, o sangue que resta ainda escorre do corpo dele, ele está com a cabeça inclinada, ele está morto, realmente tudo está consumado, e não resta fazer outra coisa, se não entregar o meu Espírito, Jesus volta, a natureza toda para, tudo para, os pássaros param de cantar, tudo para, os soldados olham para ele, Nossa Senhora olha também, João olha também, agora são, é o olhar, é o olhar, daqueles que estão vivos, porque o eterno, morreu, para que todos pudessem, ter vida, e vida em abundância, silencie teu coração agora, Jesus entregou o Espírito, tudo está agora, tudo está sob o controle de Deus, a impressão que dá, é que, nada está sob o controle dele, mas é o contrário, a morte foi vencida, as trevas, dissipou-se, e agora só há luz, que eu entrego Jesus, junto de Nossa Senhora, que olha para ti também no silêncio, todos aqueles que não podem falar, todos aqueles que tiveram que silenciar, tiveram que silenciar para que tu pudesses falar, agora é tu que falas a nós Senhor, eu entrego o meu Espírito, eu dou o meu Espírito para vocês também, tudo está realmente consumado, tudo está consumado, retira de nós, do nosso coração Senhor, toda a angústia, retira agora Senhor, de dentro do nosso coração, as coisas que não te pertencem, não permitais Senhor, que em momento nenhum, tomemos nenhuma decisão, porque é tempo de silenciar, é tempo de silenciar, para que Deus possa falar, entregamos-nos Senhor, e é a ti que eu me dirijo Nossa Senhora, tu que és a minha mãe, tu que és a nossa mãe, e no momento em que teu filho, entregava o Espírito, a Senhora não permitiu que o desespero, tomasse conta da Senhora, porque a Senhora sabia, que tudo estava sobre o controle, tudo estava no controle do Pai, e é assim Virgem Maria, que nós queremos, retornar para nossas casas, com silêncio no coração, pois tudo está, sobre o controle de Deus, o mundo teve que parar, o mundo teve que silenciar, e até o centurião, teve que se dobrar, e reconhecer que, o teu filho, é o filho de Deus, que teu nome seja bendito, e glorificado Senhor, te adoramos, te bendizemos, e te glorificamos, repita comigo Pai, em tuas mãos, em tuas mãos, entrego o meu Espírito, entrego o meu Espírito, tudo está em tuas mãos Senhor, tudo está em tuas mãos Senhor, não vou me desesperar, não vou me desesperar, pois tudo está, pois tudo está, na tuas mãos Pai, nas tuas mãos Pai, por meio do seu Filho Jesus, por meio do seu Filho Jesus, eu vou silenciar, eu vou silenciar, mas não vou desesperar, mas não vou desesperar, Deus tem o controle, de todas as coisas, Deus tem o controle, de todas as coisas, amém, amém. Amém. Amém.